A torcida do Vasco volta a São Januário e faz uma festa incrível para apoiar o time que está se recuperando no Campeonato Brasileiro. Após mais de 90 dias longe de São Januário por problemas na justiça, o Vasco conseguiu voltar a mandar um jogo em São Januário. E quando saiu a notícia, a torcida foi à loucura, esgotando todos os ingressos em apenas 3 horas. Momentos antes do jogo começar, tivemos um mosaico incrível com apenas uma palavra. Agora, resistiremos? Veremos toda a festa da torcida do Vasco no vídeo de hoje, incluindo o mosaico e as reações aos gols. Então já vai deixando o like aqui embaixo que é muito importante para ajudar o nosso trabalho. Inscreva-se no canal se você curte vídeos como esse e vamos ver toda a festa da torcida do Vasco agora. A torcida do Vasco no canal se você curte vídeos como esse e vamos ver toda a festa da torcida do Vasco. A torcida do Vasco no canal se você curte vídeos como esse e vamos ver toda a festa da torcida do Vasco. A torcida do Vasco no canal se você curte vídeos como esse e vamos ver toda a festa da torcida do Vasco. A torcida do Vasco no canal se você curte vídeos como esse e vamos ver toda a festa da torcida do Vasco. A torcida do Vasco no canal se você curte vídeos como esse e vamos ver toda a festa da torcida do Vasco. A torcida do Vasco no canal se você curte vídeos como esse e vamos ver toda a festa da torcida do Vasco. A torcida do Vasco no canal se você curte vídeos como esse e vamos ver toda a festa da torcida do Vasco. E o dia que é de Indonesia, Brasil é o nosso sol, nosso sol, nosso quebrai, cada quem é um campeão! Quando o jogo tá no fim, vamos dizer que a gente é o que mais faz 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 do que mais faz o que mais faz o que mais faz o que mais faz. Música Música